Nas teorias de Karl Marx, principalmente acerca do chamado materialismo histórico, ou materialismo dialético, são importantes os conceitos de trabalho e alienação. Segundo a visão dele, a compreensão adequada desses conceitos, assim como, por exemplo, o de mais-valia, levariam a uma compreensão do socialismo que estaria fundada na ciência, chamado socialismo científico. Então vejamos acerca disso. Marx considera que o trabalho é um dos principais elementos que definem e determinam o ser humano. O homem já foi definido de várias maneiras, por exemplo, como animal racional, ou até, segundo aquela anedota de Platão, como bípede em plume. Mas uma das definições mais relevantes acerca do ser humano é a de homofaber, o homem que fabrica, o homem que faz, que trabalha. O trabalho caracteriza e define o ser humano. O distingue, de fato, de toda a natureza, de toda a vida na Terra, em suas outras formas. Essencialmente, o homem trabalha, ou seja, ele altera a natureza para satisfazer suas necessidades básicas. O que é o trabalho? Porque só o homem trabalha. Segundo o mito clássico, mito do Protágoras, de Platão, o homem trabalha, o único animal que faz isso, porque ele foi criado, ele surgiu na natureza, sem possuir em si mesmo todas as condições que lhe possibilitam sobreviver. O homem, por exemplo, não possui armas naturais, não possui unhas fortes, garras afiadas, não possui grandes dentes ou uma mordida poderosa. Se ele vai se alimentar de outros animais, vai caçar, ele tem que fabricar suas armas. Ele tem que trabalhar, alterar, ler a madeira, alterar tendões, fazer um arco e flecha. Se ele quer se proteger do sol, quer se proteger do frio, da chuva, ele tem que trabalhar e produzir roupas. Se ele quer um abrigo, e como ele está desprotegido, ele é um dos animais que não podem prescindir de um abrigo, ele deve fazê-lo, deve construir sua casa. O homem tem necessidades e somente são satisfeitas com o trabalho. O trabalho não é uma opção para o ser humano, é uma necessidade. É algo inerente à própria natureza do homem. Embora animais como abelhas e aranhas produzam objetos materiais no mundo, uma aranha que tece, soteia, ou as abelhas que fazem colmeias, isso assemelha-se, à primeira vista, ao trabalho. Porém, a abelha sempre produz do mesmo modo. As gerações sucessivas de abelhas sempre fazem aquelas colmeias do mesmo modo. E caso se alterem, vai ser uma alteração que leva milhões de anos, pelo menos muitos milhares de anos. É necessário uma alteração da própria natureza, daquelas abelhas, uma alteração biológica, uma evolução delas, para que mudem o seu modo de produzir. Enquanto que o mesmo homem pode produzir uma coisa agora e pode produzir outra coisa depois. Por que isso? Ora, porque o homem não simplesmente cria por instinto, ele não faz a coisa sem reflexão. Ele primeiro, de fato, cria em sua mente aquilo que planeja realizar. A casa, ele não a constrói primeiro no mundo. Ele primeiro a constrói em sua mente, visualiza os modos de fazê-la, visualiza os materiais necessários à sua construção. E com essa ideia em mente, com esse conceito formulado, ele então busca a matéria do mundo, busca o substrato de sua criação, e usando a sua força de trabalho, a sua capacidade produtiva, molda a matéria para adequá-la aos seus anseios, às suas necessidades e desejos. O trabalho, então, é um modo por meio do qual o homem transforma a natureza, fazendo-a adequar-se aos seus conceitos, às suas ideias. No modo como o homem atua no seu trabalho consciente, ele altera a natureza no sentido de humanizá-la, apropriando-se dela e adaptando-a às suas necessidades. Como assim humanizar a natureza? Ora, a natureza, tal como é, não é adequada à vida humana. Um ser humano, por exemplo, que viva próximo ao Ártico, como as tribos Inuit do Alasca, se ele tentar viver ali sem alterar a natureza, ele não sobrevive nem por um dia. O frio é muito intenso. Se ele tentar capturar peixe só com as suas mãos, ele morre de fome. Se ele tentar se defender de ursos e lobos, apenas tentando mordê-los de volta, vai ser consumido por esses animais. Sem alterar a natureza, o homem não pode viver. Ele deve humanizar a natureza no sentido de torná-la adequada à vida humana. Aqui, por exemplo, nessa imagem, as nuvens revoltas acima e as pessoas ali naquelas casas não sentem os ventos frios ou a chuva. Essa paisagem como um todo aqui foi alterada pelo ser humano. O passado distante talvez fosse uma floresta, difícil de andar, difícil de encontrar alimento adequado. E o homem a alterou por meio do trabalho. As sucessivas gerações humanas alteraram o mundo. O tornaram habitável a nós. Essa alteração certamente se iniciou em coisas muito pequenas, em regiões do mundo muito pequenas. Porém, conforme a humanidade progredia, seus números aumentavam e suas técnicas se sofisticavam, cada vez mais foi se apropriando da natureza, tornando-a adequada ao humano, humanizando-a. Esse tipo de trabalho em que o homem altera a natureza para tornar real uma ideia que concebeu em sua mente, altera o mundo para satisfazer as suas necessidades, atender aos seus anseios, isso Marx chamaria de um trabalho autêntico. Autêntico porque, nesse caso, o homem está realizando um objetivo que ele mesmo concebe, que ele mesmo compreende, que ele mesmo cria. Portanto, um trabalho que é dele em todos os aspectos. Mostrei antes o homem fazendo um arco e flecha. Pessoas das tribos que faziam esses instrumentos, ao fazê-los realizavam um trabalho que Marx chamaria de autêntico. Eles compreendem por que estão fazendo tal coisa, fazem por iniciativa própria, e o objeto que é feito é deles em todos os aspectos. No entanto, conforme a sociedade se desenvolve, conforme ela evolui e se torna mais complexa, esse tipo de trabalho, esse trabalho autêntico, cede lugar a um trabalho que é realizado pela mera subsistência, um trabalho que seria inautêntico. de indivíduos que fazem certos atos, sem os terem escolhido, em muitos casos sem os compreenderem, e produzem coisas das quais eles não são donos. O ser humano faz progredir a sociedade para satisfazer suas necessidades. Ele busca viver de modo mais confortável, com mais abundância. Porém, esse mesmo ato acaba tendo um efeito também negativo, porque a satisfação de uma necessidade gera outras, e para serem supridas motivam uma maior complexificação dos modos de vida. A definição original é que o trabalho é uma alteração da natureza feita para satisfazer as necessidades humanas. Quais são as necessidades humanas? Ora, aqui uma pessoa instalando aparelhos de ar-condicionado. O ar-condicionado é uma necessidade humana? Muitos diriam que em cidades muito quentes é necessário ter um ar-condicionado. Só que isso aí, obviamente, não era uma necessidade dos seus ancestrais. Então, hoje o mundo depende da eletricidade. A eletricidade é uma necessidade humana? Ora, tornou-se uma necessidade humana, conforme a sociedade foi tornando maior e cada vez mais complexa. Isso gera trabalhos, gera certos tipos de produção, que Marx chamaria de inautênticas, em que o indivíduo realiza certas funções que ele não compreende, que ele não deseja e não lhe pertencem. De início, as necessidades são poucas, são apenas as necessidades naturais. Porém, conforme o homem vai suprindo essas necessidades, vão surgindo outros. O desejo humano é ilimitado, de modo que o núcleo familiar logo se torna incapaz de suprir essas necessidades artificiais, necessidades criadas, surgidas. Passa-se, então, ao estágio da sociedade. E ali, conforme aumenta a produtividade, conforme ela se sofistica, cresce a divisão do trabalho. Quanto mais complexo é o trabalho que vai ser realizado, mais tempo ele requer para ser aprendido, maior dedicação ele requer para ser bem executado. Em uma tribo de caçadores e coletores, em que eles fabriquem poucos utensílios para o seu uso imediato, é possível que uma só pessoa saiba fabricar todos os instrumentos utilizados por aquela tribo. Agora, em uma sociedade complexa, por exemplo, nas primeiras civilizações humanas, na cidade de Uruk, na Mesopotâmia, que foi a primeira cidade a ter 50 mil habitantes, seria impossível que uma só pessoa conhecesse todas as técnicas de produção, conhecesse todas as profissões que já haviam surgido ali. Se um só indivíduo soubesse, por exemplo, praticar perfeitamente a agricultura, a pecuária, as várias espécies de plantas e animais, conseguisse praticar a carpintaria, a metalurgia, todas as demais atividades humanas. Sendo isso impossível, o que passou a existir foi a divisão social do trabalho. Algumas pessoas iriam ser apenas carpinteiras, outros apenas agricultores, e depois, conforme a sociedade vai se desenvolvendo cada vez mais, tornando mais complexa, até essas primeiras atividades, essas primeiras divisões, se subdividem ainda mais. Vão surgir indivíduos especializados só em uma etapa do processo. O trabalho vai sendo dividido, porque isso é mais eficiente em termos de produtividade, porém, isso é pior para o ser humano, mas se tornando um trabalho cada vez mais inautêntico. Com a divisão do trabalho social e a criação da propriedade privada, um conceito criado no período histórico, o homem, em sua maioria, torna-se um trabalhador alienado, na visão de Marx. O homem, por natureza, trabalha, necessita do trabalho, porém, o trabalho não é necessariamente alienado. Ele é alienado na sociedade presente, na sociedade que o homem criou, em que há essa divisão de trabalho e há a propriedade privada. O que é essa alienação de que fala Marx? Alienar significa separar, distanciar. É o homem distanciar-se do seu trabalho, da sua atividade produtiva. E como que isso se manifesta? Segundo Marx, de vários modos, por exemplo, na matéria-prima de que se serve. O homem da tribo, que faz um arco e flecha, busca a matéria-prima. Ele sabe qual é a planta adequada para fazer o arco, qual é a planta adequada para fazer a flecha, o que é adequado para fazer a corda daquele arco. Ele compreende. Enquanto que um operário em uma fábrica, que trabalhe, digamos, com aço, pode não saber de onde que vem aquele aço, como ele é produzido. Ele apenas recebe aquela matéria-prima e a utiliza. E o principal, o fato dele não saber de onde vem o aço, ou como ele é feito, não impacta a sua capacidade produtiva. Ele continua produzindo do mesmo jeito. Do mesmo modo, se manifesta essa alienação nas ferramentas que ele utiliza, porque as ferramentas vão ser propriedade de outro. As ferramentas estão alienadas dele, estão distantes, porque elas pertencem a outro. Ele apenas as usa. Como o metalúrgico, na fábrica, ele não tem a posse daquela fábrica, daquelas grandes máquinas. Enquanto que, no trabalho autêntico, o indivíduo que produz, é dono daquelas ferramentas. Quando eu digo dono, não necessariamente em termos de propriedade, no sentido capitalista, mas em termos de ser dono, no sentido de conhecer aquelas ferramentas, saber para que elas servem, saber como elas foram feitas e porquê. É ter a posse intelectual da coisa. E até nos objetivos do trabalho, e nos modos de realizá-lo, Marx vê essa alienação. Os objetivos do trabalho em uma fábrica não são determinados por aqueles que estão trabalhando. Você chega, faz a sua função específica, e vai embora. Quem decidiu o que está sendo feito foi outro. E você também pode nem saber o que está sendo feito, ou porquê. Tudo isso seria uma forma de alienação. Seria o ser humano trabalhar como uma máquina. Trabalhar de modo quase inconsciente. Como o trabalho é aspecto essencial do humano, a alienação do trabalho, causada pela configuração da sociedade, é uma privação da própria humanidade do indivíduo. Essa alienação de que fala Marx não seria uma coisa de pouca importância. O trabalho é essencial para o ser humano. O trabalho define o homem. E se o trabalho que ele realiza é um trabalho que, em teoria, poderia ser realizado sem pensamento, sem discernimento, aquele homem que está trabalhando desse modo está perdendo a sua humanidade. Está se distanciando de sua essência. Se distanciando de si mesmo. No estágio atual do desenvolvimento histórico, no capitalismo, o operário torna-se mercadoria para o capital, que o aliena das mercadorias inertes que produz. No capitalismo, que seria o último estágio, até agora, da história, na visão marxista, a alienação do trabalho se ampliou imensamente, se aprofundou. Poderia dizer, certamente, que o trabalho escravo no modelo de produção antigo da Grécia e de Roma era um trabalho alienado, já que os escravos na fazenda não possuíam aquela terra, não possuíam aquelas ferramentas que usavam, não decidiam produzir. Porém, eles, pelo menos, compreendiam o que estava acontecendo. Sabiam de onde que vem o pão que eles consomem. Entendiam como funcionavam aquelas ferramentas, mesmo estando na condição de escravos. Na sociedade capitalista, devido ao grande avanço da tecnologia, devido à imensa divisão do trabalho, essa alienação se exacerba. O operário passa a ser visto mais como um instrumento do que como um ser humano, na visão de Marx. Ele realiza um trabalho alienado, um trabalho que ele não compreende para que serve, não compreende quais são os frutos daquele trabalho, não se beneficia dele, não em sua totalidade. E ele é tratado pelo capitalista, que seria aquele que é o dono dos meios de produção, o dono ali, por exemplo, da fábrica onde ele produz, é tratado como mercadoria, porque o operário vende o seu tempo, vende a sua força de trabalho. E para quem compra, não importa quem seja que vende, importa apenas que ele consiga realizar aquela função, como se cada indivíduo fosse apenas uma peça intercambiável de uma grande máquina. Enquanto no trabalho autêntico o homem se expressa, desenvolve-se e se humaniza, no trabalho alienado se dão os efeitos opostos. O trabalho na visão de Marx não é algo ruim. O trabalho é algo necessário e, para o ser humano, o trabalho deve ser algo bom. O trabalho humaniza o homem, o faz se desenvolver, lhe dá satisfação, lhe dá a possibilidade de se expressar. Porém, isso seria o trabalho autêntico, trabalho que o homem realiza não por mera necessidade de sobrevivência, não apenas para obter seu sustento, mas ele realiza por escolha livre. Alguém que faz algo porque quer fazer aquela coisa, sabe por quê, sabe para quê serve aquilo. porém, o trabalho alienado, que seria o trabalho típico do sistema capitalista, tem um efeito oposto. O trabalho alienado gera insatisfação, sofrimento no ser humano. Ele passa a odiar o trabalho, enquanto que o trabalho realizado de modo autêntico é amado por quem o realiza. Segundo Marx, a alienação consiste antes de mais nada no fato de que o trabalho é externo ao operário, isto é, não pertence ao seu ser. E, portanto, ele não se afirma em seu trabalho, mas se nega. Não se sente satisfeito, mas infeliz. Não desenvolve energia física e espiritual livre, mas definha seu corpo e destrói o seu espírito. Isto aqui é uma crítica, eu diria, bastante válida ao tipo de trabalho que era realizado nas fábricas na época de Karl Marx. Algumas pessoas ficavam 14 horas por dia realizando tarefas muito repetitivas, como uma peça em uma grande linha produtiva, realizando sempre a mesma coisa, sem pensar acerca daquilo, sem variar em sua atividade. Isso, de fato, é uma coisa que se pode dizer incompatível com a natureza humana. A humanidade existe há mais de 100 mil anos e, em todo esse período, o homem trabalhou de um modo muito diferente do que nos últimos 200 anos, 300 anos. O ser humano, no período anterior à civilização, quando vivia no Antripo, realizaria atividades diversas. em certas épocas do ano, por exemplo, eles iriam pescar. Em outras épocas, em outras regiões, iriam caçar ou coletar alimentos. O trabalho variava. Não havia essa repetição constante, essa monotonia que, de fato, destrói o espírito humano, destrói a inteligência, destrói a vontade. Uma condição de alienação, uma condição em que o homem trabalha obrigado, trabalha sem compreender o porquê, apenas por necessidade. Somente fora do trabalho é que o operário sente-se senhor de si, diz Marx. No trabalho, ele se sente fora de si, sente-se em sua própria casa se não está trabalhando, e se está trabalhando, não se sente em sua própria casa. No caso de um trabalho autêntico, o indivíduo que trabalha se sente bem enquanto realiza aquele trabalho, está fazendo o que ele quer, o que ele escolheu fazer, entende seus motivos, enquanto que no trabalho alienado, seria basicamente todo o trabalho assalariado, o sistema capitalista, o indivíduo trabalha não porque ele quer exercer aquele trabalho, mas porque ele necessita dos recursos financeiros, ele não possui o capital, não possui a riqueza que pode ser usada para gerar mais riqueza, então tudo que ele tem é o seu tempo, é a sua força de trabalho que ele se vê obrigado a vender para obter o seu sustento. O seu trabalho, portanto, não é voluntário, mas constrito, é trabalho forçado, não constitui, assim, a satisfação de uma necessidade, mas somente meio para satisfazer necessidades estranhas. O trabalho no sistema capitalista, na visão dele, seria trabalho forçado, a pessoa se vê obrigada a trabalhar. Poderia dizer que, de fato, o homem sempre esteve obrigado a trabalhar, porém, a distinção que ele faria aqui era que, no período anterior à história, ou no período posterior a esse estágio, no socialismo, no comunismo que ele imagina, o trabalho seria realizado por vontade própria, porque seria um trabalho adequado ao ser humano, um trabalho que não seria repetitivo, sempre a mesma coisa, seria um trabalho que o indivíduo compreenderia a sua função, compreenderia por que ele está fazendo e escolheria fazê-lo. Pode dizer que ainda seria necessário em termos de manutenção da vida, só que seria uma necessidade que coaduna mais com a natureza humana. Prossegue Marx Quanto mais o operário produz, menos tem para consumir. Quanto maior valor produz, tanto menor valor e menor dignidade possui. Quanto mais belo é o seu produto, tanto mais disforme torna-se o operário. Quanto mais refinado é o seu objeto, tanto mais bárbaro ele se torna. Quanto mais forte é o trabalho, mais fraco ele fica. Quanto mais espiritual é seu trabalho, mais ele se torna material e escravo da natureza. Então Marx vê essa contradição inerente ao modo de trabalho no sistema capitalista, em que aquilo que o trabalhador produz gera nele efeitos contrários. Aquele que gera a beleza torna-se mais feio, aquele que gera algo forte torna-se mais fraco. Isso seria característico do trabalho alienado, uma forma de trabalho que Marx considerava existente, mas não a única possível. Para Marx, o principal fator que determina o modo como a sociedade funciona são as condições materiais de vida, especialmente as condições de trabalho e produção econômica. Como já temos visto, Marx dá muita importância para o aspecto econômico, o aspecto mais básico, o modo como você produz, aquilo que você é capaz de produzir, as relações sociais que derivam disso, são os fatores que determinam como a sociedade funciona, inclusive como ela se altera ao longo do tempo. Sendo que a economia determina como uma sociedade funciona, uma mudança em termos econômicos, uma mudança em termos produtivos, também determina que uma sociedade vai se alterar, determina em que sentido ela se altera. Um fator que fatalmente leva um modelo de produção à sua crise e resulta em sua superação dialética é a luta de classes. Em todos esses modelos de produção, modelo asiático, antigo, feudal e agora capitalista, em todos eles há a luta de classes, porque em todos há a divisão no trabalho e há uma divisão básica da sociedade, divisão entre a classe dominante e a classe dominada. Dentro desses grupos há ainda outras divisões, só que essas são as principais, as mais fundamentais. E essas duas classes estão em constante conflito, a classe dominante para manter o seu poder e a classe dominada para romper esse vínculo de exploração isso é a luta de classes que resulta com seu acirramento numa crise que por sua vez leva à superação de um modelo de produção e à substituição desse modelo por outro. Marx e Engels, no famoso Manifesto do Partido Comunista, dizem A história de toda a sociedade que existiu até o momento é a história da luta de classes. Livres e escravos, patrícios e plebeus, barões e servos da gleba, membros das corporações e aprendizes, em suma, opressores e oprimidos, estiveram continuamente em um mútuo contraste e travaram luta ininterrupta, ora latente, ora aberta, luta que sempre acabou com transformação revolucionária de toda a sociedade ou com a ruína comum das classes em luta. O conflito de classes não se resolve, ele não se dissolve, ou ele leva à mudança, à alteração nos modos de produção, que por sua vez alteram toda a sociedade e é uma mudança promovida pela classe explorada sempre, ou o conflito leva à própria dissolução daquela sociedade, então ele não tem uma solução pacífica, digamos. O estágio moderno, capitalista, não eliminou a luta de classes, mas a simplificou e acirrou ao dividir cada vez mais as pessoas apenas em termos econômicos, entre burguesia e proletariado. De fato, há uma maior complexidade que isso, não são apenas esses dois grupos, só que na visão de Marx, o capitalismo tenderia a empobrecer cada vez mais a maior parcela da população, o proletariado, e tenderia a concentrar a riqueza cada vez mais nas mãos de cada vez menos pessoas, basicamente o povo cada vez mais pobre e os ricos cada vez em menor número e mais ricos. Esse processo em si mesmo ele não seria sustentável, o empobrecimento crescente do proletariado não seria algo que poderia perdurar, isso levaria à própria revolta do proletariado, a revolta do povo contra a classe dominante. A burguesia, que é a classe dominante durante o período capitalista ou no modo de produção capitalista, é compreendida enquanto os proprietários dos meios de produção, os donos do capital. A palavra burguês deriva de burgos, os burgos eram as fortalezas medievais, em torno das quais no final da idade média começaram a surgir as cidades, começaram a crescer as cidades. O burguês originalmente era simplesmente aquele que vive na cidade, que vive nesse burgo, vive e trabalha ali, depende da cidade, ele vai ser um comerciante, vai ser um artesão, um fabricante, um banqueiro, primeiro os banqueiros não eram ricos, eles apenas faziam trocas de dinheiro, dinheiro de uma cidade por um de outro, e a classe burguesa foi a classe revolucionária no passado, na transição da idade média para a idade moderna, porém, depois, a classe burguesa se enriquece, ela domina os meios de produção, ela possui o capital, que é o dinheiro que pode ser investido em meios de produção para gerar mais dinheiro, gerar mais riqueza, no capitalismo essa é a classe que domina, assim como no sistema feudal era a nobreza. A classe do proletariado, por sua vez, seria composta por aqueles que são desprovidos de capital, aqueles que não têm o dinheiro necessário para gerar mais dinheiro, ou a riqueza necessária para a produção, para a posse dos meios de produção. O proletariado teria apenas a sua força de trabalho, o seu tempo, a sua energia, e essa classe venderia essa força de trabalho, e seriam então empregados pela classe dos capitalistas, a classe burguesa. E os burgueses que estariam comprando essa força de trabalho, para empregá-la em seus meios de produção, a faria desempenhar um trabalho alienado, que principalmente nas fábricas da Europa no século XIX seria um trabalho repetitivo, cansativo, enfadonho, e insalubre em vários aspectos. Mas como o proletário no sistema capitalista, na visão de Marx, é desprovido dos meios de produção, e como tudo que ele tem é a si mesmo, é a sua família, a sua prole, o seu tempo, tal que ele pode vender é isso, sua capacidade de produção, seu tempo, em troca de salário, lhe permite a sobrevivência, uma sobrevivência que, segundo Marx, se tornava cada vez mais precária. Para Marx, as contradições do estágio capitalista da história, como aquelas dos estágios anteriores, e o conflito de classes decorrente, não é algo acidental e contornável, mas é algo necessário e inevitável. Todo o sistema de produção, segundo Marx, está impregnado por várias contradições. A contradição principal, aquela entre as duas classes básicas, a classe de quem domina e a classe de quem é dominado. E isso não é algo que pode ser contornado, não é algo que pode ser facilmente resolvido, mas é algo inevitável e que simplesmente se acirra cada vez mais até que haja essa ruptura. na Miséria da Filosofia, que é o livro em que ele combate as teses de Proudhon, Marx diz se na época do regime feudal, os economistas entusiasmados com as virtudes cavalierescas, com a bela harmonia entre direitos e deveres, com a vida patriarcal das cidades, com as prósperas condições da indústria doméstica no campo, com o desenvolvimento da indústria organizada em corporações e com os cônsules e mestres de arte, etc. Enfim, com tudo o que constitui o lado bom do feudalismo, se houvessem proposto a questão de eliminar tudo o que ofusca esse quadro servidão, privilégios, anarquia, que teria acontecido? Teriam sido anulados todos os elementos que constituíam a luta e ter-se-ia sufocado no germe o desenvolvimento da burguesia. Em suma, ter-se-ia proposto o absoluto problema de eliminar a história. Marx, e depois outros marxistas, são contra a ideia de tentar reformar a sociedade, tentar fazer pequenas alterações graduais que vão aos poucos corrigindo os problemas, reduzindo as injustiças, mitigando o sofrimento humano. Na visão deles, fazer isso é simplesmente impedir um progresso maior. Eles consideram que é necessário de fato acirrar esses problemas, acirrar o conflito de classes para que haja o mais brevemente possível a crise e a revolução. Porque só então no novo estágio que viria, que seria melhor do que esse, seria o socialismo e depois o comunismo, só então esses problemas estariam de fato resolvidos. Muitos argumentam em sentido oposto, dizendo que, de fato, o único modo de resolver problemas sociais é resolvendo-os um a um, pouco a pouco, porque tentar transformar tudo, tentar modificar algo tão grande e tão complexo, leva fatalmente ao fracasso e leva a piora, a um remédio pior do que a doença. Enquanto que essas pequenas alterações, pequenas reformas, correções da sociedade foram o que, de fato, somadas e passados os anos, melhoraram as condições de vida do povo. Em todo caso, é o acirramento da luta de classes, é a condição de exploração de uma classe pela outra, o próprio sofrimento dessa classe explorada que determina a superação daquele modelo de produção. No caso do período feudal, em seu fim, foi o surgimento da burguesia que determinou a superação daquele modelo de produção. E a burguesia era, naquela época, a classe revolucionária. O burguês, em um momento, é o revolucionário e, no momento seguinte, quando ele adquire o poder e se torna a classe dominante, ele se torna o conservador. O desenvolvimento do modelo capitalista, impulsionado pelo surgimento da maquinofatura, a interligação do mundo pela navegação e comércio, e o crescente enriquecimento da burguesia e empobrecimento do proletariado levaria, finalmente, à crise do capitalismo. O que poria o capitalismo em crise para Marx não seria uma subversão ocasionada pela ação dos socialistas ou não seria uma guerra promovida pelos grupos socialistas, mas seria o próprio capitalismo que geraria a sua ruína. ele acreditava que quanto mais o capitalismo se desenvolvesse, maior seria a desigualdade e principalmente maior seria a miséria do trabalhador. Trabalharia cada vez mais horas em condições cada vez piores, com salários cada vez menores. Isso se tornaria tão terrível que não valeria a pena se subjulgar a isso. Até a morte seria preferível. então haveria a revolta e a superação. Essa era a previsão de Marx. Ao invés de tentar inutilmente reduzir tais contradições, Marx defende a sua exacerbação, de modo que a crise resultante dê lugar ao novo estágio de desenvolvimento histórico. Isso aqui se entende porque Marx foi expulso de algumas regiões onde ele atuava. ele defende abertamente que se instigue a contradição até o seu extremo que se tente não corrigir a sociedade mas deixar que ela corra seu curso que piore cada vez mais para que assim na revolta na crise advenha o novo modelo de produção o novo estágio da história. A luta de classes presente em vários estágios históricos necessariamente solucionará esse problema ao superar o sistema de produção capitalista. Para Marx o capitalismo não tem salvação. Ele considerava que nunca um sistema capitalista seria justo ou seria bom para a maioria das pessoas. Ele achava que o capitalismo resultaria sempre numa vida de riqueza para um grupo muito seleto cada vez menor enquanto que a grande massa de pessoas viveria cada vez pior e quanto mais progredisse o capitalismo pior ficaria a condição do trabalhador comum mais pobre ele ficaria mais faminto mais oprimido então ele crendo ser o capitalismo sem salvação a única solução seria um novo modelo de produção. Diz Marx Na mesma proporção que se desenvolve a burguesia isto é o capital desenvolve-se também o proletariado a classe dos operários modernos que só vivem enquanto encontram trabalho e que só encontram trabalho à medida que o seu trabalho aumenta o capital. Essas duas classes são interrelacionadas são interdependentes se pode dizer embora ele considerasse que o proletariado não precisaria da burguesia no novo modelo de produção porém no capitalismo só há o burguês porque há o proletário o burguês é aquele que tem os meios de produção e ele não tem a força de trabalho suficiente para operar para atuar em todos aqueles meios então ele necessita de alguém que não tenha nada e que tenha apenas a sua capacidade produtiva que é o proletário e esse será empregado pelo burguês e do mesmo modo como no sistema capitalista o trabalhador não possui não tem as ferramentas os meios ele depende de quem possui tais coisas que é o capitalista o senhor feudal não podia impedir a ascensão da burguesia era algo inevitável é uma necessidade histórica e a burguesia agora também não pode impedir sua própria superação dialética a superação que será promovida pela classe do proletariado contra a burguesia as armas que serviram a burguesia para enterrar o feudalismo voltam-se contra a burguesia a classe que era revolucionária se torna a classe reacionária que será derrubada pela nova classe revolucionária Karl Marx na sua maior obra O Capital analisa o duplo aspecto das mercadorias outro fator importante em sua teoria ele diz que as mercadorias possuem um duplo valor um valor de uso e um valor de troca o valor de uso se refere a real utilidade do objeto todo artefato todo objeto criado satisfaz a uma necessidade humana por exemplo uma roupa serve para vestir e uma faca como aqui serve para cortar esse é o valor de uso para que a coisa serve variações no valor de uso dependem da qualidade da mercadoria o fato de uma faca valer mais que outra já que elas tem a mesma utilidade é que uma delas cumpre melhor essa sua função do que a outra uma faca de mais qualidade vale mais porque ela corta melhor do que uma faca de má qualidade ou seja o que determina o valor de uso é o quão bem aquela mercadoria satisfaz a uma determinada necessidade o valor de troca por sua vez é algo relacionado ao intercâmbio de mercadorias o valor de troca é aquilo que torna possível as trocas em proporções determinadas por exemplo um peixe de um quilo por meio quilo de grãos essa teoria de Karl Marx acerca do valor de uso e valor de troca possui a sua origem em Aristóteles e no começo da política analisa certos aspectos econômicos investigando essa questão investigando de que modo coisas muito diferentes podem ser trocadas podem ser intercambiadas por exemplo um par de sapatos e uma casa possuem valores muito diferentes porém é possível trocar sapatos por uma casa de um modo proporcional já que a casa vale muito mais você tem que determinar de alguma maneira quantos sapatos equivalem a uma casa por exemplo mil sapatos valem uma casa então essa seria a proporção que permite a troca mas o que que torna possível esse cálculo de proporcionalidade como saber que uma casa vale mil sapatos o que tem em comum esses dois objetos Marx pensa que o que há em comum entre eles é que ambos foram produzidos por trabalho humano porém o tempo de trabalho necessário para ambos é muito diferente um sapato pode ser produzido em muito menos tempo do que uma casa de modo que é a quantidade de trabalho socialmente necessária para a produção de cada mercadoria que determina o seu valor de troca o seu valor proporcional frente às outras mercadorias e a chamada teoria do valor de trabalho economistas liberais economistas posteriores a Karl Marx defendem a ideia de que na verdade o que determina o valor de uma mercadoria é o mercado é o fato de pessoas estarem dispostas a pagar um certo valor por elas se uma casa requer o trabalho equivalente a fabricar mil sapatos só que todo mundo daquela região está vivendo em boas casas e estão todos descalços o valor proporcional do sapato vai aumentar aí pode ser que uma casa valha apenas 500 sapatos numa situação como essa porque o que determina o tanto que uma casa vale ou tanto que um sapato vale é o quanto que as pessoas estão dispostas a pagar e o mercado na sua dinâmica com o tempo com a imensa complexidade das relações humanas iria precificar aquela coisa iria dar o seu valor que é sempre flutuante mas na visão de Marx é o tempo de trabalho que determina então se uma casa requer mil vezes mais trabalho para ser criada em comparação com o sapato seu valor de troca será mil vezes maior nessa teoria marxista o valor de uma mercadoria seria basicamente uma medida de tempo o tempo de trabalho nela empregado por que que um diamante valeria muito mais do que uma pedra qualquer ora porque devido a raridade do diamante o tempo necessário para encontrar um a quantidade de trabalho necessária em escavações mineração para encontrar um diamante é muito superior ao tempo necessário para encontrar uma pedra qualquer então isso determinaria o valor da coisa outro conceito que marx aborda é o conceito do fetichismo da mercadoria seria isso seria falar da mercadoria em si mesma como se ela fosse uma coisa que existe por si desconsiderando o trabalho que a origina é você falar do produto como produto e não como resultado do trabalho humano esse fetichismo da mercadoria seria algo característico do capitalismo em que a mercadoria é trocada por outro e se pensa na mercadoria como tendo o valor próprio dela da mercadoria em si mesma só que na visão de marx a economia não seria primariamente uma relação entre coisas mas uma relação entre pessoas que estariam nas trocas comerciais de fato trocando o seu tempo de trabalho então o sapateiro que compra uma casa ele não sabe construir uma casa mas ele sabe fazer sapatos então ele usa o seu tempo para fazer uma certa quantidade de sapatos que equivalem a certo valor ele pode trocar por uma casa a força de trabalho no entanto seria um tipo diferente de mercadoria porque todas as outras mercadorias seriam apenas dotadas de valor elas possuem um valor de uso e um valor de troca porém a força de trabalho é uma mercadoria porque ela pode ser vendida e comprada que não é meramente dotada de valor mas é capaz de gerar valor capaz de ampliar o capital na visão de marx a força de trabalho assalariada produz não somente o necessário para sua manutenção o sistema capitalista devido a sua eficiência produtiva já maior do que o período feudal se produz mais do que é pago ao trabalhador ele produz o bastante para manter-se e também produz um excedente que ficará nas mãos do capitalista por exemplo se o trabalhador em 5 horas produz o suficiente para a sua manutenção e é pago por aquelas 5 horas de trabalho porém ele trabalha por mais 5 horas ainda 10 ao todo essas últimas não serão remuneradas e o lucro resultante daquela produção das últimas 5 horas ficará com o empregador esse excedente que não é pago ao trabalhador pelo dono dos meios de produção resultando em seu lucro é o que marx denomina a mais-valia mais-valia para ele seria um tipo de roubo do capitalista feito contra o trabalhador porque a pessoa teria produzido uma quantidade maior de valor do que o valor que é recebido o valor do seu salário então esse excedente esse extra seria a mais-valia o lucro do capitalista essa ideia de mais-valia já aparece do socialista Proudhon um daqueles que marx critica alguém que marx inicialmente seguiu admirou e depois voltou-se contra em Proudhon já aparece a noção de que o operário nunca recebe o equivalente ao valor total de seu trabalho o que marx transformou no conceito de mais-valia no caso se poderia dizer que e muitos economistas dizem que o capitalista também trabalha ele também gera valor gera riqueza porque é necessário administrar aquela produção administrar os meios de produção de modo que o lucro dele não adveria por e simplesmente da exploração do trabalho mas do valor que ele gera com aquele tipo específico de organização de direcionamento da produção até porque nem o próprio Karl Marx negava que o capitalismo era um sistema de produção muito mais eficiente do que os sistemas que vieram antes a mais-valia na visão de Marx é algo que o capitalista quer sempre ampliar porque é o aumento do seu lucro e ela pode ser ampliada de duas formas existe a mais-valia absoluta que seria simplesmente explorar mais o trabalhador aumentando a jornada de trabalho porém isso obviamente possui limites não se pode aumentar infinitamente a jornada de trabalho e além disso há também a chamada mais-valia relativa em que se reduz a quantidade de trabalho necessário para produzir uma determinada coisa ou quantidade de coisas seria basicamente aumentar a eficiência se antes você produzia um sapato a cada 5 horas de trabalho você passara a produzir um sapato a cada 2 horas de trabalho você reduziu a quantidade de trabalho necessário para produzir aquele objeto então você amplia o seu lucro desse modo isso é uma ampliação da mais-valia porque Marx pensava que o trabalhador não receberia mais por esse aumento de produção ele continuaria recebendo o mesmo só que produzindo mais então o capitalista poderia vender mais e ter mais lucro e esse lucro não seria repassado a mais-valia relativa então pode ser entendida como aumento de eficiência isso que hoje é visto como algo positivo uma empresa tornar-se mais eficiente é algo desejável Marx compreende como algo negativo porque ele só enxerga a possibilidade de ampliar a eficiência por meio de maior exploração há a exploração relativa ao tempo de trabalho porém esse aumento de eficiência também na visão dele viria por uma exploração que seria por meio de uma maior divisão de trabalho que torna o trabalhador ainda mais alienado seria também por meio de compartilhar os meios um industrial utilizar a sua fábrica de várias maneiras seus meios de produção de vários modos aumentar o número de empregados para que isso ampliaria a eficiência e também o uso de máquinas desses o pior na visão de Marx seria o aumento da divisão do trabalho porque o tornaria cada vez mais específico e alienaria cada vez mais o trabalhador uma coisa importante a se notar é que na visão marxista o capitalista não enriquece simplesmente para desfrutar da riqueza de fato do modo como ele compreende o capitalista que simplesmente desfruta de sua riqueza deixa de ser capitalista porque no sistema capitalista há a constante competição é um sistema de luta não apenas a luta de classes mas a luta intraclasse entre os próprios capitalistas aquele que usa o seu lucro que o dispendia não terá meio de reinvestir enquanto que aquele que imediatamente ao lucrar reinveste para aumentar sua produtividade aumentar o seu lucro que depois será novamente reinvestido esse vai ser o mais competitivo esse vai ser o que vai se tornar cada vez mais rico e os outros que não fizerem isso vão perder seu capital e irão engrossar as filas dos desempregados irão descer ao nível do proletariado devido a essa constante competição característica do sistema capitalista para Marx com o tempo a riqueza tende a se concentrar nas mãos de cada vez menos pessoas e também na visão dele o progresso do sistema capitalista acarretaria uma pobreza cada vez maior dos trabalhadores porque o capital aumentaria a sua eficiência por meio da exploração do trabalho então se ampliaria cada vez mais as jornadas se reduziria o salário cada vez mais se utilizaria máquinas em cada vez maior intensidade o que resultaria num lucro maior para cada vez menos e um empobrecimento maior para cada vez mais então a visão que ele tem do capitalismo é uma visão terrível e que sempre necessariamente ficaria cada vez pior e sequer seria bom para os capitalistas porque com o tempo haveria cada vez menos deles então mais pessoas passariam da riqueza para a pobreza na visão de Marx no capitalismo o desemprego e a miséria são também fatores que ampliam as condições de exploração dos trabalhadores porque quanto mais desempregados existirem quanto maior for a pobreza da população mais ela estará disposta a se sujeitar a condições terríveis de trabalho se o trabalho for ruim demais só que vários outros estejam querendo a sua vaga você tende a ficar naquele trabalho porque o desemprego é pior do que aquelas condições terríveis então o capitalismo tenderia a uma pobreza maior do povo na ampla maioria e um enriquecimento apenas de uma classe muito pequena e cada vez menor assim na visão de Karl Marx o capitalismo produz o proletariado e o torna cada vez mais explorado e subjugado o que vai aumentando o ressentimento dessa população vai aumentando seu ódio até que um dia já não mais suportando ela se rebelará e suplantará o sistema que a criou a revolução viria do proletário para usar a linguagem de Hegel da qual Marx faz uso o proletariado é a antítese da burguesia ele se opõe e vai levar a superação da burguesia a superação e a substituição dessas duas classes no regime futuro por uma síntese do próprio trabalhador que é dono dos meios de produção as próprias condições criadas pelo capitalismo são aquilo que possibilitam a sua superação não haveria proletariado sem capitalismo e com o capitalismo com o empobrecimento maior com a exploração maior essa classe explorada fatalmente levaria a dissolução daquele sistema resumindo Marx previa a crescente concentração de capital e a progressão da miséria no mundo inteiro no mundo capitalista o que acirraria a luta de classes e levaria finalmente a destruição do sistema capitalista essa superação do capitalismo seria algo necessário e inevitável não seria algo que depende de uma luta organizada de uma luta política mas é algo intrínseco ao próprio sistema é algo que resulta das próprias contradições do sistema capitalista essa revolução essa crise viria de baixo a revolução na visão marxista seria feita pelos trabalhadores que se uniriam contra o capital e derrubariam aquele sistema isso foi o que ele previa porém as previsões de marx de modo geral não se concretizaram principalmente a ideia de que o trabalhador ficaria cada vez mais pobre cada vez mais explorado e que a riqueza ficaria nas mãos de cada vez menos pessoas não só a riqueza absoluta mas até relativa ele previa por exemplo que a classe média tenderia a se dissolver no fim haveriam apenas uns poucos capitalistas e a massa imensa de trabalhadores miseráveis porém de fato nas décadas que se seguiram a morte de Karl Marx e até durante a sua vida para quem analisava com atenção nos países capitalistas da Europa ou nos Estados Unidos as condições do trabalhador foram melhorando progressivamente os salários foram aumentando as horas de trabalho foram diminuindo isso uma pessoa interessada no bem do trabalhador veria como algo positivo ora é bom que no século XX o desenvolvimento da técnica da ciência o aumento da produtividade da eficiência tenha ocasionado uma maior riqueza da população riqueza até absoluta se poderia dizer porque um trabalhador hoje comum em um país mediano é muito mais rico do que uma pessoa mediana de 200 anos atrás em alguns aspectos é mais rico até do que os reis do passado em termos por exemplo de conforto conforto de sua casa o tratamento médico de que você dispõe a quantidade de informações que você pode obter facilmente tudo isso hoje uma pessoa que trabalha pode ter em níveis superiores ao de um imperador romano vários imperadores por exemplo morreram de doenças que hoje são facilmente tratáveis isso se poderia ver como algo positivo porém os marxistas enxergaram como algo negativo porque essa melhoria das condições de vida das condições materiais que Marx considerava o elemento principal da existência humana isso diminuía o ímpeto revolucionário as pessoas não queriam mais revolução já que aquele desconforto foi previsto por Marx que se tornaria cada vez maior na verdade foi se reduzindo até que hoje o desconforto que existe é muito mais psicológico do que físico ou material são poucas pessoas que vivem de fato na miséria pelo menos nos países mais desenvolvidos como aqueles que Marx habitou a Alemanha a França a Inglaterra são poucas pessoas que realmente nesses locais estão em condição de pobreza de miséria a maioria vive confortavelmente e os seus sofrimentos são de outra ordem não são sofrimentos da fome ou da doença vai ser um sofrimento que se poderia chamar de da alma sofrimento psicológico da psiquér no século 20 em vários países a começar pela Rússia ocorreram revoluções socialistas só que essas revoluções nenhuma delas ocorreu do modo como Marx previa em nenhum dos casos seja na Rússia na China no Vietnã em Cuba a revolução foi desencadeada e dirigida pelo povo pela classe do proletariado de fato em vários desses países a classe do proletariado era muito pouca porque muitos eram países agrícolas ainda a Rússia tinha uma pequena população industrial uma pequena população trabalhava em indústrias a maioria vivia no campo o mesmo caso da China e além disso a revolução nesses países ocorreu de cima para baixo ocorreu como obra de um pequeno grupo poucos milhares de pessoas em um país de milhões de habitantes que agindo de modo ordenado tomaram o poder e depois permaneciam nesse poder se estabelecendo como a nova elite dominante foi o que ocorreu por exemplo na União Soviética o partido comunista após a tomada de poder na prática ele se torna a classe dominante eles viviam melhor do que o povo eles desfrutavam de confortos de riqueza e até de liberdades que o povo não desfrutava e quando o povo se opunha a esse novo regime como de fato ocorreu muitas vezes o povo foi massacrado foi vítima de genocídios imensos estima-se que mais de 100 milhões de pessoas morreram nessas ditaduras socialistas o que é mais do que todas as pragas e desastres naturais ocorridos durante o século XX Marx pensava que haveria uma ditadura provisória e que seria uma ditadura do proletariado porém de fato foi sempre a ditadura de um pequeno grupo foi sempre um tipo de oligarquia do partido basicamente então essa foi a aula sobre Karl Marx e sua teoria acerca do materialismo histórico basicamente o materialismo histórico defende que não é a consciência dos homens que determina o seu ser mas ao contrário o seu ser social que determina sua consciência é a matéria que determina o espírito embora Karl Marx não falasse de espírito mas as condições materiais de vida determinam o pensamento humano determinam as instituições humanas a política a religião e tudo mais Marx fala de uma estrutura econômica de base que é o modo de produção as relações de trabalho e acima dessa estrutura econômica estaria a superestrutura social que seria por exemplo a política as leis a religião porque tudo isso na visão dele é determinado pela economia e não é capaz de determinar a economia na visão de Marx a história humana teria passado por fases por estágios de desenvolvimento histórico estágios de produção estilos de produção haveria um anterior à história que seria o método puramente de subsistência primitivo porém com o surgimento da civilização surgimento da história adveria primeiro o modo de produção chamado asiático característico da Mesopotâmia ou do Egito bastante centralizado teocêntrico depois esse modo de produção seria substituído pelo modo de produção antigo que seria fundado no trabalho escravo e seria o modo de produção característico da Grécia e de Roma esse modo seria superado dialeticamente pelo modo de produção feudal depois esse modo com o surgimento da burguesia seria superado pelo modo de produção capitalista e no modo de produção capitalista a burguesia que era antes a classe revolucionária se tornava a classe dominante a classe exploradora passaria a explorar a classe do proletariado então no modo de produção capitalista Marx considera que alguns poucos são donos dos meios de produção donos do capital que é a riqueza que serve para gerar mais riqueza enquanto que a grande massa é dispossuída não tem os meios de produção tem apenas seu próprio corpo seu próprio tempo e a sua família a sua prole esses se veem obrigados a vender sua força de trabalho para obter o necessário para a manutenção da sua vida o trabalho que vai ser realizado por esses o trabalho que vai ser dirigido por aqueles que são os donos do capital será um trabalho alienado alienado no sentido de distanciar o trabalhador do seu produto da sua obra porque ele não possui os meios de produção ele não necessariamente compreende o porquê daquele trabalho ele não escolhe trabalhar então para ele o trabalho é um sofrimento é uma necessidade é algo que ele faz a contra gosto na visão de Marx o sistema capitalista seria fatalmente necessariamente superado ele entraria em crise devido ao seu próprio progresso do modo como ele imagina quanto mais o capitalismo fosse progredindo inclusive em termos técnicos em termos de eficiência mais a riqueza se concentraria cada vez menos pessoas seriam ricas possuiriam cada vez mais e a grande massa do povo seria cada vez mais miserável viveria em condições terríveis até que chegaria um ponto de ruptura em que as condições de vida e de trabalho do proletariado seriam insuportáveis para essa classe então ela finalmente se levantaria se rebelaria e surgiria contra o sistema capitalista e então instauraria um novo modo de produção que seria o socialismo inicialmente seguido pelo comunismo a etapa final da história essa passagem do capitalismo ao socialismo e comunismo na visão de Marx não seria algo que precisaria ser dirigido ser ativamente buscado era algo que adiviria necessariamente e o que se poderia fazer seria simplesmente deixar que a crise se tornasse cada vez pior ou incentivar a piora daquelas condições de modo que chegando ao extremo do próprio capitalismo viria a sua superação de fato o que ocorreu foi bem diferente das previsões de Marx porém isso veremos em outra aula eu encerro por aqui e agradeço pela atenção muito obrigado a próxima e agradeço e agradeço